Bom, estamos contentos por chegar à semifinal, nos ha costado muito, a base de esforço, sacrificação, dedicação, etc. E a jogar nas semifinales e a ganhar. Força, Leti! Acho que a gente jogamos bem no primeiro tempo, jogamos com raça, vontade, só que no segundo tempo desanimamos. O campeonato foi bem, jogamos bem todos os jogos, menos contra a Roma, mas tá bom. Vamos, vai, Timão!